E hoje é dia nacional dos museus e quem foi a Petrópolis teve a oportunidade de visitar o Museu Imperial gratuitamente. Veja na reportagem. Normalmente gratuito só mesmo o passeio pelo local das carruagens ou pelos jardins do museu. Se bem que apreciar a natureza por aqui não deixa de ser um privilégio. Mas hoje, dia internacional dos museus, conhecer o interior do Palácio Imperial literalmente não custa nada. É caro hoje para entrar? Não, hoje foi de graça, né? Melhor, né? É bem melhor, graças a Deus. E é um estímulo para as pessoas terem acesso à informação, à arte de uma forma geral e à cultura histórica do nosso país. Isso é importante. Carlos Alberto é motorista da Secretaria de Saúde do município de Carmo e sempre traz pacientes para fazer tratamento em Petrópolis. Enquanto espera... Eu aproveito para dar uma voltinha, né? Hoje, com a entrada gratuita, ele aproveitou para conhecer o interior do Palácio. Conhece lá no interior? Não, não. Nunca entrei. Foi a primeira vez. Uma boa oportunidade, né? Com certeza. Esta é a 13ª edição da Semana Nacional de Museus. Para comemorar hoje, a entrada foi gratuita, mas quem passar por aqui até domingo vai encontrar uma programação diferenciada, que pode ser conferida no site da instituição, museoimperial.gov.br.